Pessoal, recentemente os servidores públicos municipais aposentados aqui da cidade de Pedreiras foram pegos de surpresa com a retirada de uma determinada quantia dos seus salários e o sindicato dos servidores públicos municipais também vem acompanhando essa situação e nós agora vamos conversar com a Ana Roberta para a gente saber um pouco mais a respeito de como é que está esse caso da retirada desse dinheiro da conta dessas pessoas que trabalharam bastante pelo município de Pedreiras e agora tem direito a receber essa quantia o que foi decidido até agora e como é que está também essa situação referente à retirada desse dinheiro da conta dessas pessoas Ricardo, dia 10 o município de Pedreiras colocou na conta dos aposentados e pensionistas o que se refere ao 13º salário desses servidores para nossa surpresa, esse pagamento ele teve uma diferença salarial para menos muito grande entre R$ 200 a R$ 1.500 como o dinheiro caiu nas contas na sexta-feira à noite a gente sabe que à noite a gente não resolve nada então eu pedi que os aposentados esperassem até segunda-feira que eu iria saber o que teria acontecido pela falta dessa diferença e assim eu fiz, na segunda-feira eu procurei o diretor do Instituto de Previdência o mesmo me disse que teria acontecido um erro de sistema procurei o RH, que é o responsável pela folha do pagamento foi apresentada a mesma resposta, que seria um erro no sistema tudo bem, nós sabemos que erros acontecem agora o que nos chama a atenção é que esse erro em menos de 20 dias aconteceu por duas vezes primeiro, aconteceu com 100 aposentados e pensionistas referente ao pagamento de novembro fui atrás, no mesmo dia, cheguei até a conversar com a prefeita no mesmo dia o dinheiro foi pago já estava nas contas no mesmo dia essa diferença e agora no dia 10, quando saiu o 13º mais aposentada, acredito que a maioria a maioria dos aposentados e pensionistas tiveram essa diferença salarial questionei o porquê a resposta foi um erro de sistema então assim, o que o sindicato quer e pede é que analise porque o sistema ele é operado por pessoas se está errando pois que veja quem é que está sendo responsável por esse erro para que a gente não fique naquela ânsia de será que no próximo mês eu também não vou receber o meu salário na íntegra integral então a gente pede que as pessoas responsáveis por esse sistema as pessoas responsáveis pelo pagamento que olhem com bons olhos porque nós servidores nós recebemos nossos salários mas a gente já tem um orçamento nós já temos os nossos compromissos para ser pago com ele daí falaram que pagaria uma diferença até dia 20 mas eu chamo a atenção aqui uma pergunta que não quer calar se tivesse pago correto se não tivesse havido o erro de sistema esses aposentados não teriam recebido seus proventos integrais e por que que havendo o erro a gente vai ter que esperar até o dia 20 a resposta é sempre assim como se trata de décimo terceiro a gente tem até o dia 20 para pagar tudo bem ok a lei diz isso mas a minha pergunta é se tivesse pago não tivesse havido o erro no dia 10 todos os aposentados e pensionista não teriam recebido seus proventos na íntegra não teriam recebido seus proventos na sua totalidade então se houve um erro no outro dia ou no mesmo dia esse dinheiro já era para ter sido pago e até agora ontem saiu de duas sessões de aposentados e aí eu quero saber dos demais porque nós precisamos de uma resposta nós somos uma entidade representativa e até agora a resposta só é até o dia 20 Ana essa situação ela tem causado um problema também uma preocupação digamos assim para os demais servidores públicos principalmente os que estão na ativa também referente a essa situação você tem acompanhado também como é que está a questão do pagamento para os servidores da ativa sim com relação aos nossos pagamentos nós estamos recebendo dentro do mês o problema houve agora com o 13º dia 8 saiu o 13º foi pago para a saúde e a administração a administração já recebeu no dia 9 porque também alega um erro do banco né questões burocráticas questões questões bancárias e aí depois saiu da educação dia 10 sexta-feira saiu da educação só que saiu para uns professores para uns servidores da educação e os demais ainda não receberam a gente sabe como eu falei anteriormente que a prefeitura ela tem até o dia 20 para pagar o 13º só que a gente precisa saber o porquê né que pagam uns e outros não e essa resposta a gente infelizmente a gente ainda não tem ela Roberta o sindicato também tem acompanhado a questão da sobra do Fundeb aqui na cidade de Pedreiras como é que está essa situação Ricardo esse nome sobra foi o nome mais bem dado que encontraram porque que eu digo isso porque na verdade a maioria dos professores do Brasil estão sobrando no que diz respeito ao abono do Fundeb quando existe sobra já existe uma má gestão nesse dinheiro porque ele tem que ser colocado nos proventos dos professores não é para haver sobras entendeu mas uma vez havendo pela falta de ser colocado nos proventos dos professores mensalmente havendo a sobra essa sobra tem que ser feita tem que ser paga para os professores para os servidores da educação em forma de abono alguns prefeitos usam décimo quarto como a gente está sabendo que alguns prefeitos da nossa região estão pagando décimo quarto décimo quinto décimo sexto salário quando a gente teve esse conhecimento o órgão responsável para dizer se tem ou não a sobra se a educação atingiu ou não os setenta por cento que é garantido pelo novo Fundeb é o conselho do Fundeb certo nós convocamos uma reunião esqueci a data agora mas foi essa semana se não me falha a memória segunda-feira convocamos o conselho do Fundeb convocamos alguns vereadores para estar nessa reunião para a gente estar levando ao conhecimento de todos se o conselho tinha os pareceres que mostram as entradas e as saídas da educação infelizmente o presidente do conselho não trouxe os pareceres e aí a gente ficou sem ter esse conhecimento na íntegra mas a gente está acompanhando hoje vai ter uma reunião do conselho do Fundeb e nós estamos acompanhando porque uma pergunta também que não quer calar eu não consigo entender que pedreiras atingiu setenta por cento ou mais de setenta por cento por que que eu digo isso porque antes do novo Fundeb o percentual com a folha de educação era sessenta por cento hoje recentemente esse ano com o novo Fundeb é setenta por cento então nós temos aí dez por cento a mais e não aumentou a folha de professores não tivemos reajuste no ano de dois mil e vinte e um e por que que atingiu setenta por cento ou mais como foi relatado na reunião do conselho na qual eu participei que aqui em Pedreira já estava num total de setenta e dois vírgula oitenta e oito por cento então é preciso que o conselho analise essas contas as entradas as saídas e apresente os pareceres para que a gente possa realmente entender se o município atingiu ou não se não tiver atingido os setenta por cento a prefeita tem que fazer um projeto de lei e mandar para a câmara aprovando o abono para os professores do município de Pedreiras e a câmara como já tem só uma sessão agora essa semana ela pode convocar uma sessão extraordinária sem ônus para os vereadores e eu acredito que se assim for feita eu acredito que esse projeto será aprovado por unanimidade porque o que precisamos é valorização dos nossos profissionais aqueles que estão dia a dia na sala de aula muitas vezes em sala de aula sem ar-condicionado num calor infernal digamos assim mas estão ali foram os verdadeiros protagonistas e estão sendo na questão da pandemia onde tiveram que se reinventar onde tiveram que tirar do seu bolso dinheiro para comprar equipamentos equipamentos de tecnologia para poder dar uma boa aula para que essas aulas pudessem chegar aos nossos alunos é preciso que os políticos valorizem a educação porque é através dela que a gente tem uma transformação de toda uma sociedade verdade é verdade que a gente tem é uma transformação